Pênalti pra nós, caralho! É isso, jogadaço, jogadaço, vamos pra cima, caralho! Agora fazer, tem que fazer, não pode errar! O que é que pariu? Quem vai bater? Quem vai bater, caralho? É o time de raça! Galo! A falta do meu viver, só que a loucura até morrer! Galo! Nosso tema é vencer, fica porrada! Ah, sai daí, filha da puta! Vamos! Vamos! É o Vargas! É o Vargas! Não, filha da puta! Vamos! Vamos! É a loucura! Hum! Ah, é a loucura! U! Ah, é a loucura! Uh! U! É a loucura! É a loucura! Ah, filha da puta, fala aí, caralho, fala aí, porra, vamos, caralho, vamos, porra, vamos, caralho, empatamos, empatamos, vamos, caralho, porra, empatamos, porra, que é isso, eu falei que tava chegando, chegou, agora é virar, tem que virar. Vamos, caralho, o que que dá pra tirar do jogo aí hoje? Ah, dá pra ter ganho, né, dá pra ter ganho, mas jogando fora de casa, acho que o ponto tá válido. Rival direto, na classificação pra Libertadores. É mesmo, é, agora tem que ganhar o próximo jogo, velho, senão complica, dá mais a hora que o Botafogo perdeu, né. Duas coisas, a primeira, o que que você acha que faltou mais hoje, decidir mais as oportunidades que teve no ataque, ou fechar mais a zaga e deixar de dar bobeira? Um pouco dos dois, mas principalmente fechar a zaga, a zaga tava difícil, hein, mano, o Caleri pegou 3, 4, 5 bolas sozinho, fazendo pivô, mas depois que o Hever entrou, acho que deu uma arrumada. Fechado, e outra coisa, Cuca pra 2023, o que que você acha? Realmente não tem que ficar, ou talvez deu pra dar uma oportunidade? Tem que ficar. Tem que ficar? É, é a opinião da galera. Respondeu por mim, então, hein. Você vai se abster dessa aí, então? Eu vou, porque é difícil, depende muito, né, de como ele vai tá, porque é meio difícil o Cuca, né, sempre dá aquela desculpa de sair, vamos ver, mas quanto mais tempo ficar o trabalho é melhor, né. Fechado, tamo junto. Tamo junto, é nóis. É nóis, vai classificar pra Libertadores direto ou pra Libertadores? Putz, aí eu já não sei, acho que vai classificar direto. Amém, amém. Ó, participou do pós-jogo aí? Pode ser, velho. Aqui, o que que faltou na partida aí hoje pra gente ganhar o jogo? Mano, acho que faltou meio campo, velho, o Galo tava tocando muito, tava sendo muita bola cruzada, perdendo muito. Melhorou muito quando tirou o Jesus Jair e colocou o Pavon também bem sumido no jogo, na minha opinião. Fechado, e algum jogador do banco que podia ter entrado aí? Cara, eu gostaria do Nath, mas o Nath não tava no banco, então, não sei, mano. É, realmente era esse time mesmo e faltou sorte um pouco também? Faltou, achei o Zarate um pouco sumido, sei lá. Bem sumido? Bem sumido. Fechou, valeu. Vamos pra Libertadores ou pra Pé-Libertadores? O que que você acredita? Ah, não, dá pra ir pra Libertadores, mas precisa ajeitar esse time, dá, dá. Fechado. É G6 agora. Tamo junto. Aí, ó, pra fechar o pós-jogo aqui, mano, qual que é a projeção pros últimos jogos aí? O que que dá pro Galo alcançar? De quem que dá pra ganhar? Véi, se jogar desse jeito, vai ser foda, mano, vai ser foda. Não bate no gol, os caras querem fazer gol só debaixo da trave. Aí é de fuder, mesmo. Mas dá pra conseguir a Libertadores aí. É o quê? Tá no gol, velho. Os caras querem fazer gol debaixo da trave, pô. Mas aí dá pra conseguir aí, 12 vitórias seguidas em casa. Dá pra conseguir fugir dessa prêmio. Amém, amém, amém. Aí, rapaziada, é isso. Acabando o jogo aqui, acabando o pós-jogo. Vocês viram dois gols nossos aí. Aqui é Galo, pô. Aqui é Galo. E é isso, até o próximo vídeo. Eu vou soltar o vlog também da viagem aqui, de todo o rolé, dos bastidores, dos gols. Mas já curte aí, se inscreve, deixa um comentário. Até a próxima. Aqui é Galo. Tá difícil ser Galo, mas aqui é Galo. Até mais.